Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Nós vemos que Krishna também casou com 16.100 esposas e ele fez isso ao derrotar o demônio Balmássura. O que acontecia é que esse demônio Balmássura, ele era muito poderoso. Ele era tão poderoso que certa vez ele roubou o guarda-sol que cobria o trono de Varuna. Ele foi enfrentar a Varuna e roubou o guarda-sol que cobria o trono. Ele levou para si. De outra feita ele roubou os brincos de Adit, que é a mãe de todos os semideuses. Imagina, ele simplesmente desafiou todos os semideuses porque mexeu com a mãe deles. Foi lá e roubou os brincos de Adit e levou com ele. Então ele era um demônio que incomodava demais os semideuses. Ele era um demônio poderosíssimo. E ele chegou a construir uma cidade, Pragyostapura, em um canto do Monte Sumero, um lugar chamado Manivatapura, que é um canto ali do Monte Sumero nos palestres celestiais. Ele simplesmente foi aos palestres celestiais e pegou uma região dos palestres celestiais ali, na base do Monte Sumero, no topo do Monte Sumero, que a base do Monte Sumero é o topo, mas isso é assunto para outra discussão. E ele roubou aquela região do Monte Sumero e ele ficou ali com a sua cidade. E o rei Indra, então, ele veio até Krishna. Krishna estava em Dwaraka e Krishna foi até Dwaraka pedir ajuda para resolver uma questão dos palestres celestiais. Então veja como era interessante essa época. O rei dos palestres celestiais vem até o nosso planeta. Vem até esse reino de Bharata Vasta, de Bhumandana, pedir ajuda para uma questão dos palestres celestiais. É claro que Krishna não era um rei ordinário. Nós podemos ver que naquela época, esses canais de comunicação entre este mundo e os mundos superiores, eles estavam abertos. Com Kaliúga, esses canais foram fechados, essa comunicação foi fechada. Mas naquela época era comum o trânsito de semi-deuses por Bhumandana. Então Indra veio pessoalmente pedir ajuda para Krishna por causa daquela situação. Balmássara simplesmente se apossou de um canto dos palestres celestiais. Como nós sabemos, a ida aos palestres celestiais necessita de atividades piedosas. Então, esse demônio estava contrariando a ordem do Dharma, do universo. E Krishna resolveu ir pessoalmente verificar o que estava acontecendo ali. E aí ele vai montado em Garuda. Ele pede a Garuda que leve ele, que voe até os prates celestiais. E ele também levou sua esposa Satyabama com ele. Então foram os dois as esposas de Krishna, são expansões da deusa da fortuna. Mas ele foi montado em Garuda com a deusa da fortuna. Foi até os prates celestiais. E chegou às portas dessa cidade, da cidade capital de Balmássara, para Gostapura. E aí chegando lá, ele entendeu que a cidade, o demônio havia fortalecido a cidade de tal forma que havia quatro fortalezas, com várias divisões militares em cada uma das direções dessa cidade. Então esse era o primeiro obstáculo, as quatro fortalezas, com várias divisões militares, protegendo cada um dos quatro cantos da cidade. Logo após essas divisões, essas fortalezas, havia um canal de água, um grande forço de água. Depois havia uma rede, como se fosse uma cerca elétrica, uma rede elétrica se mencionada no chamado Bafton, no décimo canto. E após essa cerca elétrica, havia uma região de gás, um gás altamente tóxico, que era espalhado por ali. E depois mais outra cerca, com arame esfarpado, e aí sim, e depois a cidade em cena. Então, assim, mesmo do ponto de vista material, aliás, do ponto de vista material, desculpe, era uma cidade intransponível. E Krishna chega, nesses prédios celestiais montados em Garuda, no Srimad Bhavata, no décimo canto, compara Krishna chegando como um segundo sol em cima dos prédios celestiais, o brilho de Krishna, como se fosse uma nuvem radiante espalhando luz ali em cima dessa cidade. E aí, imediatamente, Krishna, com sua massa, ele ataca as fortalezas e destrói todas as fortalezas. E aí, os inumeráveis exércitos que estavam defendendo as fortalezas, vêm a campo para atacar Krishna. E Krishna, com suas flechas, ele derrota e dispersa todos esses exércitos. Em seguida, ele pega o seu Sudarsana Chakra e lança em direção às cercas eletrificadas, e a muralha de água primeiro, depois as cercas eletrificadas, o campo de gás, e as cercas, as últimas cercas de arame farpado, e destrói todas essas defesas com um único golpe do seu Sudarsana Chakra. Aí, quando ele invade, ele entra na cidade capital, imediatamente, os exércitos que estavam ali internamente, eles saem com máquinas de guerra, diferentes máquinas de guerra, algumas terrestres, outras aéreas, para enfrentar Krishna, que ainda estava em cima de Garuda, lutando. E aí, Krishna pega a sua concha, Pantyaryana, e ele assopra a concha, e o som transcendental da concha destrói em pedaços essas máquinas, e coloca todos aqueles exércitos em polvorosa. Só que nesse momento, após ouvir essa concha, toda essa confusão, o demônio Mura, que era um dos braços direitos do demônio Balmastro, que foi ele que montou o esquema de segurança, todo esse esquema de segurança. Então, quando esse demônio Mura desperta, que ele estava dormindo, e ele sai para ver o que está acontecendo, e vê todas as suas defesas destruídas, ele fica iradíssimo. Esse demônio possuía cinco cabeças, e ele solta um rugido, que fazia como se fosse um som de um leão, por todo o universo. O som desse grito desse demônio, de ira. E ele, em um grande pulo, ele ataca Krishna. Então, ele pega um tridente e lança em Garuda, porque Garuda também ajudava Krishna, estava atacando ali os exércitos que saíram para defender a cidade. E ele lança um tridente poderosíssimo contra Garuda. Só que Krishna, pegando duas flechas de sua aljava, ele lança duas flechas e destrói esse tridente. E aí, esse demônio Mura pega uma massa e começa a atacar Krishna com a massa. E Krishna pega a sua própria massa e destrói a massa de Mura. Nesse momento, Mura já tinha percebido que nada que ele pudesse fazer iria deter Krishna, porque ele já havia ultrapassado todas as defesas, destruído seu tridente, sua massa, e nada acontecia contra Krishna. Então, no último ato, ele resolve atacar Krishna com seus próprios punhos. Porém, nesse momento, Krishna toma seu disco, Sudashna, e simplesmente corta as cinco cabeças desse demônio Mura. Acontece que esse demônio Mura, ele tinha oito filhos, e todos eles saem também, junto com outro general do demônio Balmasso, saem para deter Krishna. Porém, Krishna, também com suas flechas, derrota todos esses filhos de Mura e também esse general. O nome dele era Pita, Pita, o nome desse general, que eles colocaram no comando para defender a última linha de defesa. E aí, o próprio Balmasso sai do seu palácio com um exército numeroso de elefantes. Esses elefantes eram poderosíssimos, elefantes celestiais, e todos eles começam a atacar Krishna e Garuda, ataca também esses elefantes numa guerra fantástica. E, por fim, o Sr. Krishna, com o Sr. Sudashna, também desce a cabeça do demônio Balmasso. E aí, algumas coisas interessantes acontecem. Primeiro, que, como foi descrito aqui, esse demônio, ele havia raptado dezesseis mil e cem princesas que estavam cativas ali. E haviam também orado a Krishna. Então, Krishna, ele vem atender às orações de Indra para eliminar esse demônio ali dos preços celestiais e vem também atender às orações dessas dezesseis mil e cem princesas que estavam cativas ali. e Krishna, ele aceitando as orações dessas princesas, ele contrariando as convenções sociais da época, porque, como elas estavam passando ali noites e noites no palácio de Balmássura, elas não poderiam mais ser aceitas por nenhum outro príncipe, nenhum outro kshatri, por causa das convenções sociais e elas seriam simplesmente desqualificadas dentro da sociedade, uma sociedade védica não poderiam mais participar. Elas não poderiam nem voltar para a casa de seus pais e nem, tampouco, esposar algum outro kshatri que pudesse protegê-las. Porém, Krishna, com sua mentalidade liberal, ele inclui, ele, ao aceitar de esposar dessas 16.100 esposas, ele faz um grande ato de inclusão, de inclusão social dessas 16.100 princesas para que elas pudessem ser reintegradas na sociedade e na condição de rainhas. ele leva essas 16.100 esposas, 100 princesas e disposa cada uma dessas 16.100 princesas. Outra coisa interessante, e aí nós vamos ver por que que ele levou Satyabama com ele, porque de certa esta vez o senhor Krishna havia presenteado Rukmini com uma flor Parijata e Rukmini levou essa flor Parijata para o seu castelo, cada uma dessas esposas tinha o seu próprio castelo. e Satyabama tinha ficado assim, um pouco zangado, poxa, por que você deu uma flor Parijata para Rukmini e eu não me deu nenhuma? Satyabama ficou assim e Krishna percebendo isso, ele falou, não, para que você vai se contentar com uma única flor Parijata? para você eu vou dar uma árvore inteira dessa flor falou assim para, o Krishna também era um grande galanteador de herói então ele aproveitou o fato de ter ido aos prédios celestiais e depois de ter sido recebido por Indra com todo aquele agradecimento de Indra que ele ficou feliz pela eliminação do demônio Balmássara a Krishna na saída ele pega uma árvore Parijata e leva e sai para doar com essa árvore e aí Indra fica zangado os semideus ficam zangados e começam atacar Krishna e Krishna derrota os semideus e leva a árvore assim mesmo então é isso aí Shumad Bhavta Nessa passagem ele comenta de que veja bem a mentalidade materialista de Indra enquanto enquanto as atitudes de Krishna favoreciam ele ele vinha pedir ajuda oferecer honrarias e enfim enaltecia Krishna então ele veio procurar Krishna pedia essa ajuda de Krishna mas assim que o propósito dessa aliança foi consumido Krishna livrou os prédios celestiais de Balmássura então Indra não não queria ceder uma árvore uma árvore para o jato para Krishna porque se sentiu ofendido nessa árvore ter saído é uma árvore que só deveria existir nos prédios celestiais então você vê é que mesmo entre semideuses que são devotos avançados pode haver esse tipo de confusão algum tipo de confusão materialista sobre essas alianças sobre essa enquanto está interessando a mim tudo bem depois não e essa árvore para o jato foi colocada ali no palácio de de Satyabama e aí é dito que até os próprios pássaros celestiais eles vinham aqui então o jardim de Satyabama ficou famosíssimo por causa do aroma dessas flores para o jato e desses pássaros celestiais que vinham ali cantar uma outra coisa interessante também que esse demônio Balmásura ele tem esse nome porque ele era filho de Bumi outro nome dele era Narakásura mas era conhecido como Balmásura porque ele era filho de Bumi e quando ele foi derrotado por Krishna a própria Bumi aparece e oferece orações a Krishna porque Bumi é uma devota pura de Krishna e ela oferece orações a Krishna e traz o neto o filho de Balmásura que estava muito amedrontado na época que era Bagdata esse mesmo Bagdata ele foi ele se aliou a a Duryodhana na Batalha de Kukcheta então ele era um ele lutou do lado dos Kudus na Batalha de Kukcheta posteriormente e aí Bumi oferece várias orações a Krishna e Krishna volta para Dwaraka trazendo a sua árvore paridiada e dessa forma ele disposa dessas 16.100 donzelas e juntando as oito esposas que ele já possuía ele teve um total então de 16.108 esposas como para Alpazita aqui no significado ele teve 10 filhos com cada uma dessas esposas e cada um desses 10 filhos teve mais 10 filhos e o total da dinastia dos Iados chegava a 10 milhões de seres superpoderosos descendentes de Krishna E aí E aí